Posto Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram entregues quase mil moradias do Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo e foram investidos quase 60 milhões de reais nas obras. Estudantes selecionados na primeira chamada do SISUTEC podem fazer matrícula em cursos técnicos gratuitos a partir de amanhã. E ainda, a arrecadação de impostos federais foi recorde para o mês de fevereiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!